Uma câmera de vídeo monitoramento flagrou a execução de um homem. Ele foi morto a tiros no meio da rua por outro homem em uma motocicleta e um suspeito está preso, Sávio. Exatamente, Saulo. Mais um caso de violência registrado aqui na nossa região. O suspeito desse crime é um homem de 28 anos que foi encontrado na cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, na noite dessa terça-feira, Saulo. A polícia conseguiu chegar até ele depois de um intenso trabalho de rastreamento e depois de ter acesso a imagens de um circuito de vigilância como essa que você está vendo aí na tela e também de conversar com testemunhas do crime. A vítima desse homicídio é um homem de 29 anos. Ele foi encontrado já sem vida pelos militares. A polícia identificou o suspeito após ter acesso às imagens do circuito de vigilância, ouvir testemunhas e, durante as buscas, os militares localizaram um carro que teria dado fuga a esse suspeito. Durante a abordagem a esse veículo, os militares receberam informações sobre o paradeiro desse suspeito. Os militares montaram uma operação, foram até a cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, conseguiram identificar o imóvel onde esse homem estaria escondido, fizeram um cerco até esse endereço e esse homem ainda tentou fugir da polícia, Saulo, mas ele acabou sendo detido e preso em flagrante. No imóvel onde ele estava, os militares conseguiram apreender uma pistola, um carregador, munições, uma espingarda de fabricação artesanal. Ele foi preso e foi levado para a delegacia lá de Barra de São Francisco, juntamente com o material apreendido e agora segue à disposição da Justiça, Saulo.